Rapaziada, tamo aqui com o DJ LPZ, com o Benzinho também, ai, e tamo aqui com o Léozinho também, certo? E eu, rapaziada, pega a visão, nós veio aqui, nós deu a volta na casa, porque nós íamos pegar uma bola de sinuca que a gente jogou ali, nossa casa é ali em cima, tá ligado? Aí nós temos que dar a volta na rua. Aí não tinha nada pra fazer, eu tô com o celular, eu falei, ah, vamos puxar um videozinho pra YouTube. Qual vai ser o vídeo? Não sei, a gente só vai e vamos ver o que vai dar nos vídeos. Vai andando e vamos ver, certo? Nós temos que andar pra caraca mesmo, então, entendeu? Nossa vida é conteúdo e não traz pra vocês, então... É isso, então já puxou a rima aí, DJ. Uma rima? É. Tô aqui na rua, andando com as crianças. Levanta mesmo pro alto, quem conhece é a minha califa. Rapaziada, rapaziada, nós não sabe rimar, ignora, tá bom? Antes de você vir no comentário, ah, vocês é muito... Rapaziada, nós não sabe rimar, nós tá gastando mesmo, tá ligado? Então já manda, Leozinho. Chora bananeira, bananeira, chora. Chora bananeira, meu amor não vai se embora. Eu tava aqui na rua com minha tropinha, do nada eu avistei a tia da casinha. Aí toma, casona, filha. Mas esse é brabo, tá em construção ainda, rapaziada. Vai construir um muro pesado. Vai construir um muro pesado, literalmente pesado, né, velho? Olha o tamanho das caixas d'água, rapaziada. É o tamanho da minha casa, praticamente. Rapaziada, vai ver uma caixa d'água. Vai ver uma caixa d'água gigante, fala pra aí, Ben. Só a caixa d'água eu comprava a minha casa. Só a caixa d'água, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso. Maior que o LPG. Ué, tamanho do meu quarto isso daí, mano. Ava-lhe de casa já, dá pra namorar aí. Ó, os caras. Aqui, o que é que tá escrito aqui, ó, LPG? Plano verde. Autorização para movimentação de terra acima de 100 metros. E surpresa de vegetação nativa. Ou seja, não entendi nada. Vou pegar logo o número do bagulho, vai ligar pra aí. Rapaziada, a gente não sabe de que é esse número, não. Se vocês ligarem, é com vocês. Liguei esse plano na maldade. Liguei esse plano na maldade. Desculpa aí, amigo. Não foi a intenção ligar. É, é, a gente corta. A gente borra. A gente borra. Volta pra rima, vai bem, né? Agora é só... É, você bem. Se eu vou mandar uma rima, o DJ é o panaca, nós tamemos no meio do caminho, nós vai andar pra cá. Agora é tudo, Léozinho, vai. De novo? É, na tua rima não. 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 O que que é pra tua rima foi o Gabriel? É, sem querer. Desculpa, amigo. É, é porque eu falei pra tu falar. Chora a banaria pra mim, pra mim poder rimar. Só que tu saiu rimando, não foi? Tá ligado? Não, eu continue aí, por favor. Então vai, você. Tamo no caminho pra ir pra lá, pra casa. Nós tamo dando papo que... Isso é irmão, não. Péssimo. Toma a vistão. Relaxa, mano. Essa vista aqui não vai deixar o pessoal esquecer da sua rima. Olha aí, rapaziada. Nossa, toma a vistão. Esse irmão é uma casa, barra. Essa casa vai ser minha um dia, rapaziada. Caralho. Segura, filho. Pedrada, tá? Nossa, eu ia estar de pensar que nós vamos andar muito, mano. Dá pra lá puxar. Quatro vídeos pra vocês no caminho. Um e dez. Quatro vídeos. Um e dez vídeos. Já, já nós voltamos aqui, rapaziada. Mais pra frente, quando a gente tiver alguma coisa interessante, nós voltamos. Aí, nós achamos aqui, ó. Sabe o que que nós achamos aqui? A casa do índio Tabatu. Ligado? É aqueles que constroem lá no... Na internet, vocês já viram? É isso aí, não pode falar o nome. Da BP vizinho. Certo. É, manda uma rima pros índios, sem falar merda. Manda você, vai. Você é bom, vai. Manda uma tia, vai. Tá o figurino, né? Os índios vêm da índia. Não, não. Vem da toca. Se tu abre o olho, vai deixar a minha... Eu cortei. Eu cortei porque eu sabia que ele ia falar merda. Quando eu falei, faz a rima pra índio, mas não fala merda. Eu sabia, mano. Faz a rima. Rapaziada, todo... Mano, sinceramente, fala aí o nome de índio que vocês não acham que é merda. O nome de índio? É. Sem maldade, rapaziada. Mas, tipo assim, tabaxó, tá ligado? Tabachu, sei lá. Ah, o nome de índio, mano. É, todo nome de índio não tem? O nome parece um bagulho estranho? Sim, é que nem os chineses. Tô com... Agora. Vem aqui só falar merda, vem aqui pra não acreditar. Gabriel 2.0. Aí, rapaziada, outro vistão pra vocês, ó. Segura. Aí, rapaziada, literalmente, casinha de índio, olha as lâmpada. Rapaziada, agora... Caralho, olha as lâmpada. Não tinha brisado nisso aqui ainda não, viu? É árvore de Natal. Olha lá o bagulho lá. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Quem quer ver nós invadindo essas casas, deixa aí nos comentários. Deixa a gente tomando o pior depois também. Quem quer ver, a gente não faz ideia também. Mano, e o pior que eu olhava é sério, viado. Ele veio é sério. Tá, vai falar um bagulho da hora, que vai cometer agir no vídeo, não. Tampando a placa dos outros aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Já, já nós voltamos. Voltamos agora, porque nem deu tempo de andar, porque nós vivemos essa casa bolada. Pega a visão na casa, rapaziada. Uma churrasqueira ali. Aí você, ó, você bebe, fica doidão, você apoia ali, sem querer, cai lá embaixo e já era. O bom é que você vai dar um rolamento maneiro. É isso aí. Nossa, será que eu posso ir aqui para ver a vista? É até o caminho que pode. Não, calma aí, Didi. Não, pode sim, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Aí, mó avistão, rapaziada. Mas nós não vamos abusar também, né, porque é feio, rapaziada. Já é, já vamos, já vamos. Ficamos muito tempo. Nossa, aquele barquinho ali. Dá para dar um rolê, tá? Tá, moleque. Vambora, vambora, já chega. Rapaziada, já pensou em ouvir de nós entrando no barco com os outros? Nós não vamos fazer isso? Não, pense. Não vamos fazer isso. Será que aqui tem nenhuma casa abandonada no seu povo? Se tivesse casa abandonada... Deve ter um monte aqui, mas vamos saber qual é abandonada e qual não é. Vai que nós entra na errada. Tá ligado? Aí os caras já vão como. Deve ser maneiro, né, cara? Tá ligado? Entrando na casa abandonada. Não, nada de maneiro. Nada de casa abandonada. O que vocês acham? O que vocês acham? Nada disso. Esse bagulho aqui é de fazer cimento, né, velho? É, isso mesmo, de pedreiro. O que é isso mesmo? É, acho que é isso mesmo. Tá ligado? Essa casa aqui é de fazer cimento. Na parra no baldezinho. Aqui, ó. No cimento aqui, ó. Na inchada, barra no chão. Essa casa aqui, rapaziada, eu acho que eu comprei ontem. Tampar os números ali, né? Eu não lembro quando que eu comprei ela, mas em breve já vai estar aí. É o barraco 2.0. Rapaziada, isso aqui, pra quem não sabe, é o... Não sei o que é. É o que é isso aí? Container. É um container. É isso aí, tem vários carros aí dentro, rapaziada. Caralho, os caras fez uma casa dentro do container. Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. Que brilho é isso aí. Aqui vocês saem, conta no barroco do baronho. Oi, esse é a varanda. Nossa, maneiro. Caralho. Aí dá pra nós invadir, o que vocês acham? Não. Não só dá. Não, porque... Porque a gente tem um canal no YouTube, bastante gente vê. Vai que chega no dono, o filho do dono vê. Aí você arrastou a gente. E a tropa tá... Entendeu? É tudo brincadeirinha. Tudo brincadeirinha, galera. É isso aí. Vambora, daqui a pouco a gente volta. Rapaziada. Voltei felizão. Mas falou... Eu falei pro moleque, nós pode parar aqui e esperar a Giovana, tá ligado? Porque o vô dela tá vindo aqui. Tá ligado? A gente tem que acreditar que a gente é muito absurdo. Nossa, aí ela passou direto e eu vi... Ô, aí ele viu, tá ligado? Deu um minuto que dava pra nós subir por aqui ou por aqui. Por algum lugar eles iam ter que sair. Tá ligado? Vamos gravar aqui, vamos gravar aqui. Pode gravar. Oi, oi, oi. Como é que vocês estão? Salvaram a gente. Nós ia ter que andar até lá em cima, que nós viemos gravar vídeo pra YouTube. Desistiu de... Amém. Pode subir, rapaz. Sai pra cima, rapaziada. Pode subir. Olha aí quem voltou. Pera aí. Olha quem voltou. Lembram dela, rapaziada? Só fala merda. Rapaziada, já já nós voltamos aqui, certo? Que nós vai ser... Virar um apertadão no carro. É, pode ir na esquerda aí. Virar a merda. Aí, salva vidas, parceiro. Deixa o meu irmão botar aqui a peça. Aí, esquerda de novo. Esquerda de novo. Esquerda. Isso. Isso daqui. É, isso aqui e depois ir lá em cima, virar de novo. Vocês foram comer pastéis? Nada, não. Mas foi. Eles estavam andando atrás disso aqui, ó. É, porque a gente derrubou a bola nesse nuca. Ele tá gastando nós, você não tá entendendo. É. Ele tá gastando os cariocas. Aí depois, a gente decidiu ir na Marina. Só nem chegou no final da rua e todo mundo cancelou. Então... Mas amanhã nós vai puxar um vídeo disso. Mas o quê? Foi o quê? Foi Deus, porque se nós tivéssemos ido pra Marina, nós não ia ter achado vocês. Sim, mano. Tá ligado? Pior que a gente ia sim, porque a gente ia pelo caminho que ele tava vindo. Mas nós já ia ter ido, já ia ter passado. Vocês sabem que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. É, isso aí, isso aí, rapaziada. É pra vocês virem lá. É isso aí. Aí é, certo? Mas amanhã a gente vai, então. Não, mas isso não. Aqui só tem gente abençoada. O tempo tá virando. Mas é. Aí começa a chover. A laga aí, a rua. Eu tava na estrada. Eu sou caminhoneiro, tá? Você é. Tá gravando, tá? Tem que fazer o clipe de caminhoneiro, tá? É. Ou a letrinha de caminhoneiro pra rapar, hein? Então puxa a rima aí dos caminhoneiros. Então vai, vai mandar aí. Vou mandar um salve pra todos os caminhoneiros. Aqueles que não gostam de usar isqueiro. Por que não fuma, nós é de Deus. É isso mesmo. Levanta a mão pro alto. Quem gosta... Você agora, Benny. Você é bom, Benny? Bom brilho. Não, não, não. Que piora que é eu e não. Vai, Benny, vai, Benny. Eu sou piorzinho. Vai, vai, vai. Você é bem de uma utilidade. É bom brilho. E ela... E ela... Aí você vira esquerda, tá? Esquerda, esquerda. Não, ainda vira pra casa. É. Não tem como virar ele na casa, né? Ó, vou falar a coisa pra vocês. Ah, esquerda aqui de novo. Aqui, nossa, eu já vi que eu ia. Ué, mas é aqui, né? Tem certeza? É. O Gabriel conhece, o Gabriel conhece. 20 anos de... De marrar lá o caminho, pula. Nossa, quem rodou tudo isso? Não, mas não. Não, foi pra trás. Ó, eu tava na estrada uma vez lá no Mato Grosso. Aí fala aí. Só tava eu, o caminhão e Deus. Sim. Meia noite. Aquele céu estrelado. O caminhão deu um estouro. Tô falando pra quem, ó. O mentiroso não entrou no céu. Sim, sim. O caminhão deu um estouro. Eu falei, meu Deus, tava carregado. Né? E minha mãe me deu a Bíblia que ficava aberto no Salmo 91. Aí eu falei, ô Deus da minha mãe. Quando eu falei assim, uma luz bem grande começou a descer assim, ó. Sim. Do céu. Arrepiou, arrepiou. Tô falando, por Deus. Rapaziada, testemunho pra vocês aí, ó. Começou a descer, começou a me arrepiar assim, sabe? Sim. Mas não de medo, daquela virtude gloriosa. Sim. Aí quando desceu, o cara só foi olhando, né? Aí eu liguei o caminhão, o caminhão saiu normal, você acredita, né? Nossa. E eu tenho história pra contar. Doenteiro. Ah, rapaziada, pra quem viu meus stories ontem, eu falei pra caraca de Deus também, tá ligado? Olha, Deus. Falei, falei, falei por isso. Não foi não, Giovana. Giovana viu, Giovana. Eu vi também, minha mãe viu. Olha o cachorrinho. Cachorra, é. Um relato, minha mãe viu os stories do Gabriel, ficou orgulhosa e falou, siga os passos do Gabriel. Por isso que eu sou assim, viu? Até minha mãe também. Rapaziada, até pod eu joguei fora ontem. Peguei o pod e joguei pro alto. Não, a mãe do DJ... Não, a mãe do DJ... Joguei o pod da mina lá fora hoje também. A mãe do DJ viu a tua história, minha mãe viu a tua história. Gabriel para a mãe. É, é. Ah, moleque. Todo mundo seguindo o Gabriel. É isso aí, rapaziada. Vou pegar a mãe de todo mundo. Fim do vídeo. Vamos lá. Diretamente. Barone, love, fuck. Pô, pô. Olha quem chegou. Toma no dia, salta o filme e nós...